A nossa aula hoje é de matemática e nós vamos desenhar os objetos com base na posição em que se encontra a letra e o número. Então, vai ser no quadrinho correspondente a letra e o número. Vamos começar para nós entendermos isso? Por exemplo, o primeiro aqui eu tenho uma bola, a palavra bola, não é isso? Olha só. A palavra bola. A bola deve ser desenhada na posição C4. Então, aí nós fazemos o quadro, não é? No caso, vocês estão vendo este quadro aqui? Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês verificarem certinho. Não foi feito um quadro aqui? Olha, vocês estão vendo esse quadro? E esse quadro foi colocado as letras aqui na parte horizontal, né? E os números na parte vertical. Nós temos aqui as letras A, B, C, D, E. E os números 1, 2, 3, 4, 5. Então, no caso aqui, nós estamos vendo a bola, né? Ela está na posição C4. Como que nós vamos localizar isso? Nós vamos no C, aqui, ó, na coluna C, e vamos descer até o número 4, olha. Então, a bola será desenhada aqui. Ao final, eu mostro certinho pra vocês, tá bom? O exemplo. O próximo que nós temos é o pato, não é? Olha, o pato, ele está na posição E3. Nós temos que desenhá-lo nessa posição E3. Como que eu vou localizar isso? Eu vou no E, eu posso ir ao inverso também. Eu posso primeiro procurar a linha A3 e depois a coluna E. Mas, vamos seguir conforme indicado aqui, olha. No E, aí eu E1, E2, E3. Tá vendo? Então, vai ser desenhado o pato aqui. O próximo, nós temos a mala que está no A5. A5, eu vou, aqui, A1, A2, A3, A4 e A5, né, olha. Juntou aqui, a gente viu que é aqui que nós vamos desenhar a mala. Bom, e aí nós temos o caju, não é? Aqui o caju. O caju vai ser no B2. Aí, nós vamos lá no B, olha. B1, B2. Tá vendo? Então, o caju vai ser desenhado aqui. Aí, o próximo que nós temos aqui é o dado. O dado está no D1. D1 é aqui, olha. D1. Vem aqui, olha. Ensinar a criança sempre olhar dos dois jeitos. Que depois que ela aprender, ela só no relance de olho, ela já consegue captar, tá bom? O próximo que nós temos é o copo, que está no D5. Aí, nós vamos lá no D, D1, D2, D3, D4, D5. Aí, a gente pega a linha aqui, 5, e vai até o D. E aí, descobre-se que o copo vai ser desenhado aí. E depois, nós temos a lata. A lata é no A1, posição A1, ok? Aqui. Ok? Vamos ver isso pronto já? Viram prontinho? Aí, nós só vamos recapitular as posições aqui, olha. A1, né? D1, B2, aqui, E3, C4, A5 e D5. Tudo bem? Fácil, não é? Mas é importante as crianças fazerem essa atividade. Até mais! E aí, nós vamos lá.